E olha, amanhã, gente, é o 2 de julho, quando a gente, na verdade, celebra a independência do Brasil aqui na Bahia. Lara Linhares, ela tá acompanhando uma turma que tá se preparando, na verdade, se prepara ao longo de todo o ano pra quando chega no dia 2 de julho, fazer acontecer, faz toda a diferença, tá? Tá no ponto aí? Pode soltar. Estão ouvindo essa batida ao som de Michael Jackson? Esse grupo aqui tá se preparando pro grande desfile de amanhã, 2 de julho, a nossa independência, a independência da Bahia. A gente veio aqui no barco de Capulaceis, no colégio estadual, professora Elisabeth Chaves Santos, que é uma das 26 escolas que vão se apresentar, 730 alunos, participam dos desfiles, tudo 2 de julho. Nessa fofarra aqui, a gente consegue ouvir um pouquinho o que vai acontecer amanhã. E eu vou tentar interromper, né? Vou tentar conversar com alguns desses alunos. Queria saber como é que tá essa preparação. Tá muito boa. Você já desfilou antes? Não, vai ser minha primeira vez. É, olha só, imagina a alegria de desfilar com a fofarra. Esse aqui é o mascotinho, é Vitor, que tem 9 anos e também nunca participou, né, Vitor? É. Você ensaiou durante quanto tempo, tio? Dois meses. Dois meses. Tá tudo bem, ensaiou direitinho, tá preparado? Tô preparado. Mostra aí pra gente. Olha que lindo, esse é o integrante mais novo da pamparra aqui, dessa escola. Vamos conversar agora com o Jorge Santos, que é o regente, que é quem prepara todo esse pessoal, Jorge. Muito ensaio pra chegar amanhã fazendo tudo perfeito. Claro, muito ensaio, muita força de vontade e colaboração dos alunos. Meus todos estão de parabéns. E amanhã é a culminância de todo o trabalho do primeiro semestre. Como a gente vinha conversando antes, muitos desses jovens são de comunidades, tem situação de vulnerabilidade, então a música é também um ponto de resgate, né, pra todos esses jovens, crianças e adolescentes. Com certeza. Serve de aporte pra eles melhorarem, né, e fugirem um pouco dessa realidade, que às vezes é muito dura e cruel. Mas a gente consegue, e eles gostam muito desse tipo de trabalho. A música realmente melhora bastante a vida deles. Obrigada por conversar com a gente. Eu vou deixar vocês ao som dessa pamparra aqui do Colégio Estadual, professora Elisabeth Chaves Veloso, que fica no bairro do Cabula 6. Por aqui. Já tá tudo pronto, viu, Alex? Volto com você no estúdio. Tchau, tchau.